Do canto do morro, já posso sentir a sua presença e me distrair Na enceada do rio, foi que te conheci, dizendo celeste, traz tudo de bom Hoje não tem chuva, já se foi o sol, só eu e você, e o lindo arrebó A lua no beco, do público um bis, um beijo espontâneo, em frente a matriz Garota, Iguapi é tudo de bom, o calor caiçara e a recepção Na noite, a harmonia, a turma do funil e toda a essência de um povo gentil Garota, Iguapi é tudo de bom, caiçara e a recepção Harmonia de um povo gentil Você é a sereia do meu litoral, a doroteia do meu carnaval Eu bico a história do nosso canal, a energia dos prédios, escravo ancestral Na trilha sonora, turma do metal, trombone, trompete, sax e um cambau Vou de pera ao papa, barra da ribeira, atrás de você, atravesso a trincheira Garota, Iguapi é tudo de bom, o calor caiçara e a recepção Na noite, a harmonia, a turma do funil e toda a essência de um povo gentil Garota, Iguapi é tudo de bom, caiçara e a recepção Na harmonia, a turma do funil e toda a essência de um povo gentil Iguapi é tudo de bom, caiçara e a recepção Obrigado